Música Uma sessão solene no plenário da Alerj exibiu o primeiro episódio da série documental Memórias do Parlamento, produzida pela TV Alerj e que conta a história e bastidores do Palácio Tiradentes, prédio que vai completar 97 anos. Personagens marcantes da política brasileira contaram versões inéditas da época em que frequentaram o lugar. Um trabalho jornalístico que acumulou dezenas de entrevistas, pesquisas de documentos e imagens, além da busca de testemunhas oculares. Produzido pela jornalista Márcia Manga, o documentário Memórias do Parlamento faz um resgate da atividade política brasileira e de momentos únicos que aconteceram no Palácio Tiradentes. Serão episódios que vão desde a fusão do antigo estado do Rio com o estado da Guanabara até o aumento da representatividade de parlamentares com a presença de mulheres no poder legislativo. É um trabalho de resgate da memória, memória dos funcionários que viveram ali histórias que só quem estava ali dentro é capaz de contar. Depois pode ser que os livros de história contem uma história, mas não com a visão das pessoas que estavam ali dentro. Eu acho que esse que é o diferencial. Entre os personagens estão os ex-deputados Silvério do Espírito Santo, que exerceu o mandato entre 1966 e 1986, Paulo Ramos e Noel de Carvalho, que atuaram como deputados federais constituintes, e o deputado Luiz Paulo, que é um dos decanos da LERJ por exercer seu mandato há mais de 20 anos. Acho que está perfeito e essa divulgação é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Muito importante para nós todos que somos fluminenses, que precisamos desfazer certas imagens. Na minha concepção, o poder legislativo é que é o verdadeiro sustentáculo do Estado Democrático de Direito. Eu acumulei experiência e sei da importância do legislativo e proclamo a importância. É um privilégio e uma honra. Eu fiquei tão emocionado de ter sido um escolhido para participar desse documentário que me deu até vontade de chorar, porque eu vivi muitas emoções. Meu pai era prefeito de Resende e eu visitava a Câmara Federal, que funcionava no Palácio Tiradentes. Mostra um pouco a evolução, o processo histórico do prédio do Palácio Tiradentes, que está fazendo 97 anos. Apresenta alguns deputados também já históricos, com idades de mais de 70 anos, e também funcionários, enfim. E para a população a fluminense é muito importante, né? Porque se a gente não conhece a nossa história, a gente não vive bem o presente e não projeta para o futuro. A participação das mulheres no parlamento vai ganhar um episódio exclusivo. E quem faz parte da história é a ex-deputada Jurema Batista, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Alerje. A Eloneida Sturda chegou aqui e não tinha sequer banheiro feminino. Ela teve que arrumar uma briga para fazer um banheiro feminino para ela. Então, de lá, a gente veio caminhando, ainda não temos um percentual tipo 40%, 50%, mas já melhorou muito, né? E eu acho que nessa estrada, nas próximas eleições, a tendência são mulheres ocupar esse espaço de poder, que é super importante. Aqui no parlamento a gente define a vida das pessoas. O documentário também traz depoimentos de funcionários que trabalharam por muitos anos no Palácio Tiradentes. O diretor da TV Alerje, Luciano Silva, falou da emoção em realizar um trabalho histórico sobre um lugar tão marcante no Rio de Janeiro. Esse documentário aqui, ele registra, fala da história. Tivemos aqui deputados de 1966. Então, assim, o sentimento aqui é de gratidão, de dever cumprido, agradecer a todos os profissionais que contribuíram por esse projeto acontecer e vamos trabalhar para os próximos. O vice-presidente da Alerje, deputado Brazão, falou da importância das pessoas assistirem e aproveitarem o conteúdo oferecido nos episódios produzidos. É isso que é bonito a gente ouvir essas histórias. E hoje, através da TV Alerje, através do nosso diretor da TV Alerje, que contar essa história, para que várias gerações conheçam a história do Palácio Tiradentes. Isso é muito importante. E hoje, conseguimos realizar esse sonho de muitos anos através desses importantes deputados aqui presentes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto